E o Verdão, hein? Bicampeão paulista em 1994. Joga daqui a pouquinho contra a equipe do Corinthians na estádio municipal de Pacaibu. Quantos jogos espetaculares os dois têm na história do futebol de São Paulo? Vamos ver? Esse é o jogo também muito requisitado pela torcida do Palmeiras. Palmeiras 1, Corinthians 0. No dia 22 de dezembro de 1974, tá o gol de Ronaldo. Final do campeonato paulista. E este é um momento sânio pra você. Lembrando uma vitória do Palmeiras, outra do Corinthians. Os nossos companheiros do Olivalco Sul, do Franco Sônia e do Cid Sterra. Pra você, revendedor sânio. Vai concorrer toda semana a partir do dia 25 aqui no programa Gol. A um TV 29 polegadas e uma viagem à Copa do Mundo. Capricha ao vender o produto sânio. Preencha logo o seu cupom. O primeiro sorteio já é no próximo dia 25. Um por semana aqui no programa Gol. Mostramos o Palmeiras ganhando o Corinthians por 1 a 0. Agora o Corinthians ganhando o Palmeiras por 2 a 0. Os dois adversários daqui a pouco na última partida do campeonato paulista. Esse é jogo de 77. O Vaguinho, o Geraldão e o Basílio pra conferir. Final 2 pra equipe do Corinthians, 0 para o Palmeiras. É um momento sânio pra você. Você lembra do Cristóvão? Passou rapidinho pelo Corinthians, hein? Somente uma vez. 24 de agosto de 86, Palmeiras 0, Corinthians 1. Era a primeira partida da semifinal. Na segunda partida da semifinal, nós vamos trazer pra você agora de 86, sugestão dos nossos companheiros André Bieros, José Carlos Pinheiro Neto, Luiz César Tampo, Renato Lutti, Francisco Lelis, Patrícia Jardini. É o momento Chevrolet pra você. Uma vitória sensacional do Palmeiras sobre o Corinthians por 3 a 0. Palmeiras se classificando pra final do campeonato paulista de 1986. Você acompanha com a narração de Luciano Duvalli. Aos 42 minutos deste segundo tempo, Mirandinha! Na velocidade pro Mirandinha e agora, e agora no mano a mano. Lá vai Mirandinha, olha só, olha só o Palmeiras na final, na final, na final. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Mirandinha! Ele, grande lance, grande lance do artilheiro. Pé esquerdo, canto esquerdo de Carlos. Na marca dos 3 minutos do primeiro tempo da prorrogação, o Palmeiras está perto da final. 1 a 0 para o Palmeiras. Éder bateu, fechado! GOOOOOOOL! Histórico de Éder! Ele é gênio, é gênio, é gênio! Éder! Pode ser isso. Daqui a pouco jogam o Corinthians e o Palmeiras, a última partida do campeonato paulista de 94. Outra solicitação dos nossos amigos telespectadores é o jogo do Palmeiras com o Corinthians em 90. 2 a 0 para o Corinthians, você acompanha com a narração de Marco Antônio Matos. GOOOOOOOL! Tá lá dentro! É verde, é do perdão, perdinho, número 8. Não só desarmado, como abriu espaço na sua zona, mas no contra-ataque do Mauro, hein? Júnior cobriu, o Mauro levantou, olha o Fabinho, ajeitou, Tupan, veio de trás. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tá lá dentro! É do Corinthians, é do Corinthians, Tupanzinho, número 10. Dá um a um o clássico aqui no Pacaembu. Bom jogo pra você, ao vivo pela Rede Bordelete. Mauro? GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!